Se eu fosse começar do zero, como é que você começaria? Essa é uma pergunta bem interessante, porque é uma das que eu mais recebo. Não sei se você recebe essa. Legal. Se eu fosse começar do zero, zero, zero... Você me encontrou, eu te encontrei na rua. Falei, Fint, nossa, pá, massa, acompanha o seu conteúdo. Estou perdido, quero mudar a minha realidade financeira do meio da minha família pela internet. O que você me indicaria? Legal. Vamos ver se é diferente as nossas ideias. Eu perguntaria assim... Talvez seja. Eu perguntaria para você. Marcos, você tem algum investimento para poder fazer? Minúsculo que seja? Digamos que você tenha, por exemplo, quatro mil reais. Sim. Ok. Tem que ter. E o seguinte, você que está ouvindo e não tem, cria vergonha. Porque se não tem, se arruma. Você trabalha, você vende, você se vira. Você vende sua bicicleta, você vende o que você quiser. Você vai trabalhar na feira, vai bater caixa, você vai ser vendedor. Você levanta em 30, 60, 90 dias. Você se vira. Vai vender bombom na rua, cara. Você se vira. Mas se vira, levanta, leva. Ah, eu não tenho dinheiro para começar. Uai, como assim, pô? Você não tem saúde? Se você não tem saúde, aí eu te respeito. Se você tem aquela moeda que nós falamos a mais valiosa do mundo, tempo... Se você tem tempo e saúde, não tem como você não ter, se não levantar. Exato. Vai lá, tem os quatro mil. Se você tem os quatro mil, você se virou, vendeu bombom na rua, se virou. Isso. Beleza? Eu ia te dizer, Marcos, uma das oportunidades que você tem para poder começar, apenas uma delas, tá? Não é a que eu falo, pô, é a mais vantajosa e etc. Marcos, você não quer aparecer na internet, você não quer fazer tal coisa, você pode construir o que nós chamamos de um produto de PLR. Explicando brevemente, seria você comprar um produto de uma pessoa que já pensou naquilo, foi um especialista naquele assunto, é um especialista, empacotou aquilo e falou, estou te vendendo. Você pode ser o autor. Você compra aquilo por um preço muito baixo. Geralmente, nós compramos lá fora. Quando eu falo lá fora, nos Estados Unidos, você traz para o Brasil, traduz, empacota, aquilo, utiliza as estratégias corretas do marketing digital e vende. Ou eu falaria, Marcos, beleza, você não quer ter o processo todo de fazer um investimento que pode custar em torno disso, até o lançamento do produto, você pode se tornar um afiliado. Eu fui um afiliado no início e o mundo de afiliação para mim, ele funciona também não só como uma oportunidade de eu ganhar dinheiro, mas também como uma escola. Uma porta de entrada. É uma porta de entrada. Porque o que é ser afiliado? É você encontrar um produtor que já tem um produto pronto, você se afilia àquele produto e ganha comissões que vão de 10% até 80%, geralmente a média é de 45%, 50% e você, ao fazer uma venda, tem aquela comissão na sua conta caindo lá de forma automática. E você tem que fazer os anúncios, divulgação na internet, tráfego orgânico ou pago, como a gente fala. Eu fui afiliado no início por um período, depois eu optei por ser um produtor e criar um produto próprio. Então, essa é uma das respostas que eu te daria. Eu falo isso porque quando eu criei o meu primeiro produto de PLR, eu tive um resultado surpreendente de múltiplos 6 dígitos com um produto que eu investi R$5.100 para fazer. Foi o seu primeiro produto? Meu primeiro produto. E você já tinha quanto tempo de experiência no mercado? Eu tinha dois anos de experiência. Dois anos de experiência. Esse foi o primeiro produto em que eu lancei sem um produtor. Tá ligado. Foi um produto como PLR. Sem depender da cara de uma pessoa. Sem depender da cara de uma pessoa. Boa.